Música Meu bem Eu só tava tentando entender quem eu sou Seu bem Meu bem Eu não nasci pra comer esse pão que o diabo amassou O meu pão é mesmo amass Tempero e traço O meu pão é mesmo amass Tempero e traço O meu caminho é ou não é Seu 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 caminho é ou não é Meu bem Eu só tava tentando entender quem eu sou Seu bem Meu bem Eu não nasci pra comer esse pão que o diabo passou O meu pão é o mesmo a paz Tem fé e traço O meu pão é o mesmo a paz Tem fé e traço O meu pão é o mesmo a paz Seu caminho é ou não é Seu caminho é ou não é O meu pão é o mesmo a paz 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 O meu pão é o mesmo a paz